Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Santos e W. Torre avançaram pelo projeto de construção de uma arena onde fica atualmente a Vila Belmiro. O Peixe e a construtora se reuniram hoje, sete, para readequar o modelo de negócio inicial. Como publicou o Diário do Peixe, o Santos concordou com o projeto atualizado da W. Torre e levará o tema ao Conselho Deliberativo. Uma reunião entre os conselheiros será marcada em breve. No projeto inicial, o investimento seria de cerca de 250 milhões de reais para uma capacidade de 30 mil pessoas. Com a pandemia e o aumento nos insumos, o modelo precisou ser revisto. Em entrevista ao All Sport, o presidente Andrés Rueda falou sobre a arena. Com pandemia e aumento no cimento e aço, a primeira proposta não fechava a conta. Não se achava investidor disposto a colocar dinheiro no projeto com as taxas de juros e tudo mais que veio em função dos aumentos. A W. Torre, então, detalhou o projeto. Era um, com um orçamento e valores aproximados, e levou um tempo até chegar ao valor real. Ela nos apresentou o projeto hoje, que vai custar tanto, com algumas premissas de conseguir o funding para realizar. A gente ouviu e o comitê de gestão decidiu que o melhor caminho é fazer essa apresentação ao Conselho, e aí os conselheiros dizem se está dentro do que imaginamos e vamos em frente ou se vamos para outro caminho. A decisão final foi apresentar ao Conselho esse novo modelo para a arena, disse Rueda. Pedimos para a W. Torre apresentar duas alternativas, uma com o projeto inicial, que é conhecido pelos conselheiros, e o segundo, com algumas reduções. Não gostaria de adiantar ou detalhar nada sem antes os conselheiros verem as premissas e o que nos foi apresentado. Se aprovado, nossa sugestão é a criação de uma comissão no Conselho para Acompanhamento da Construção. Para isso em detalhar parte contratual e todo o prosseguimento da obra, completou. Se o projeto for aprovado pelos conselheiros, os associados serão convocados para a votação. Em caso de novo sim, as obras serão iniciadas. A previsão é de construção em dois anos.